Há obras que, involuntária e invariavelmente, irão destruir de alguma forma o olhar como receberemos outras que lhes procedem. É impossível não traçar diversos paralelismos entre Rise of the Ronin, de Team Ninja, o mais recente exclusivo da Playstation, e uma das grandes surpresas do final da vida da PS4, Ghost of Tsushima, de Sucker Punch. Infelizmente, apesar da qualidade daquele, o jogo já com 4 anos projeta uma sombra longa demais para que a consigamos ignorar. Em todos os pontos que possamos comparar, Ghost of Tsushima é superior a Rise of the Ronin. Seja visual, narrativo, musical ou mecanicamente, o jogo de Sucker Punch é o padrão pelo qual qualquer open world AAA passado no Japão federal se rege. É claro que em orçamento de produção este impacto também se sente. Em Rise of the Ronin vivemos uma mistura entre a realidade histórica e a inclusão de elementos ficcionais. Entre a história real do Japão de 1860, da sua abertura ao Império Britânico e aos Estados Unidos da América, e das tensões internas que levaram no final da década à Guerra Boshan, uma guerra civil que opôs a governação do Shogunato de Tokugawa e as forças leais ao poder imperial de Meiji. O resultado, como sabemos, foi a derrota e a extinção do Shogunato. Rise of the Ronin coloca-nos no meio dessas tensões, permitindo-nos, através de sidequests, escolher a nossa posição na guerra. Somos Blade Twins, uma unidade dupla de assassinos em plena sincronia, treinados para a fação Veiledge, por parte do clã Kurosu, como oposição à governação do Shogunato. Sem incorrerem spoilers, até porque isto é algo que acontece no prólogo, apesar de termos personalizado os dois personagens que compõem esta unidade Blade Twins, no final da introdução teremos de escolher qual será efetivamente o nosso protagonista e qual morrerá, disputando o início da história propriamente dita. Independentemente da escolha, o mundo abre-se perante nós, agora assassinos a solo, e a trama que a acompanha começa a desembrulhar-se à nossa frente. Mas apesar de termos algumas escolhas, nomeadamente nas missões secundárias opostas que nos levam a escolher uma posição pró ou anti-Shogunato, a realidade é que essas escolhas colidem com a história principal, de forma estranha. Imaginem que seguiram o mesmo caminho que eu, anti-Shogunato, e juntaram as vossas forças aos rebeldes. Se uma missão principal e obrigatória nos leva a defender o Shogun e a matar rebeldes, então as nossas escolhas são inconsequentes. Com uma exceção clara e não perceptível, é possível que alguns inimigos que tínhamos a possibilidade de poupar ou se tornem nossos aliados ou que nos possamos cruzar mais tarde em contexto diferente do que combatemos. Exceto and wish to as side quests e todos os personagens que conhecemos, para além de serem narrativa e criativamente repetitivas e pouco inspiradas, não têm o efeito real na grande escala do mundo e tornam-se, na realidade, também eles inconsequentes. Mesmo a possibilidade de levar a cabo missões em cooperativo com outros jogadores ou com um dos nossos aliados NPCs são muito similares às missões single player que já temos e dificilmente requerem um nível de coordenação muito superior ao que temos nas restantes missões, principais ou secundárias. Apesar de algumas pessoas esperarem a Rise of the Ronin, um jogo que lhes aplaca a sua fome por jogos Souls-like, dificilmente este novo título corresponderá, até porque em momento algum se prometem fazê-lo. Rise of the Ronin é um open-world action game com mais semelhanças com os títulos que a Ubisoft lança ano após ano do que qualquer criação da From Software dos últimos 15 anos. Mas refletindo já nesta componente da abertura do mundo e dos objetivos opcionais e colecionáveis, Rise of the Ronin parece beber de uma nova corrente que eu acredito tenha sido aberta com o magnífico Marvel's Spider-Man 2, menos pelovelhamento de pontos espalhados, sem a necessidade de, e citando o meu amigo Rui Parreira, andar a pintar o mapa. A grada-me postura honesta de termos um número limitado de objetivos pelo mapa sem nos obrigar a um grind excessivo para os completar. Aliás, na maioria das vezes acabei por completar a 100% de cada região no máximo uns 15 minutos após a ter conhecido pela primeira vez, o que se tornou o meu foco principal para o meu cérebro colecionista desde logo. Este mergulho direto na completude de cada região levou-me rapidamente a obter muito equipamento forte, a subir vários níveis e a sentir rapidamente que a minha protagonista ficou consideravelmente mais poderosa que os inimigos, levando até aos combates com os fugitivos, inimigos especiais presentes em cada região, a serem uma verdadeira brisa numa floresta de cerejeiras. O problema do mundo de Rise of the Ronin não é a sua extensão, é o quão desinspirado e monótono ele é. Coz muitas regiões de Yokohama, Kyoto e Edo a terem muito pouca diferenciação visual entre si e por acabarem por ser militariamente esquecíveis. Rise of the Ronin faz-nos chover loot, sem que as armas ou armaduras que encontramos tenham muito impacto em termos de melhorias estatísticas, sendo esse crescimento amplamente marginal entre si. Estou constantemente a vender armas e os vendedores raramente têm equipamento melhor que o meu, o que me leva também a raramente sentir um crescimento considerável da minha protagonista, à exceção das habilidades a que tem acesso. O combate parece mais punitivo no início, quando ainda não nos habituámos aos controlos, ao ritmo e até a termos equipamento em nível decente, e morri muitas vezes na primeira hora. A curva de masterização dos controlos e do mergulho no mindset demora a ser dado, mas assim que o atingimos é fácil tornar todo o combate bastante instintivo. Para além de parry e dodge, o jogo ensina-nos a mecânica de counter spark, uma deflexão especial que no tempo ideal não só evita o golpe adversário, como remove parte da sua barra de ki, a energia que funciona como stamina neste jogo. Se o adversário, ou nós, tivermos a nossa barra de ki exaurida, ficamos cansados e abertos a um critical hit, ou um pouco mais à frente, se escolhermos essa habilidade na tech tree, a capacidade de fazer um killing blow. Apesar destes diversificados elementos de combate, a variedade de inimigos é curta, e à medida que aumentamos o nosso arsenal com uma corda e arpéu, podendo puxar inimigos para nós, até os que estão nos telhados, ou armas de longo alcance, como arcos e armas de fogo, cada encontro e combate é excessivamente similar às dezenas de outros que já tivemos antes. Existe um sistema de pedra-papel-tesoura, como em Ghost of Tsushima, mas menos profundo, e aqui refere-se a tipos de arma e não a posturas de combate. A realidade deste sistema de forças e fraquezas é que, contrariando a natureza inicial do meu personagem, encontrei uma arma lendária tão boa que passei a usá-la em todo o jogo, até em combate se me estava em vulnerabilidade. Apesar de achar o combate infinitamente mais simplista do que o de Ghost of Tsushima, e de me surpreender a mim mesmo com a capacidade que tive para entrar no mindset e controles do jogo, alguns inimigos, se formos descuidados, ainda nos podem matar. E aí, ao estilo Souls-like, perdemos o karma que engariámos e que ainda não tínhamos depositado, e inicia-se uma vendeta. Se derrotarmos quem nos matou, recuperámo-lo de volta. Karma é esse que serve como fonte para ganhar novos skill points, para comprar novas habilidades de uma das quatro Tech Trees. Habituei-me tanto ao Counter Spark que só o fiz durante o jogo todo. deixei de fazer dodge e deixei de defender. Talvez para isso devam os controlos. Bloquear é no L1, defletir é no Triângulo. Assim como raramente usei o meu ki de forma ofensiva com ataques especiais. O combate acabou por ser resolvido de forma tão simples com defletir, atacar com combos, e usar Critical Hits e Killing Blows, que o resto ficou fora de um espectro de ação. Rise of the Ronin é um bom open world com muito boas ideias que são, na sua grande maioria, pouco exploradas. como o planador, mas que consegue criar um mundo aberto medianamente interessante e que é honesto o suficiente para não nos obrigar a dedicar dezenas de horas para o terminar. Viverá sempre no sombre de Ghost of Tsushima e não há um único elemento em que seja melhor que o título já com quatro anos de idade. Admite a injustiça de sentir que se Rise of the Ronin tivesse saído antes de 2020, que a forma como conseguiria usufruir todas as suas qualidades seria diferente. Mas as áreas culturais artísticas são assim e apesar das comparações é impossível não reconhecer que este novo jogo da Team Ninja é um open world muito bom e as zenas de horas que dedicamos são repletas de diversão e de ação. e de ação e de ação e de ação e de ação A CIDADE NO BRASIL